Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. E bom, Tropa, olha só, hoje a gente vai fazer as três salas de cartões, Tropa, é isso mesmo, bem. Bom, galera, é... ó o Platin dormindo aqui, ó. Hoje o servidor crachou, galera, todo mundo foi quitado do servidor, né, Tropa? Todo mundo foi crachado, né, Ben? Aí teve que entrar de novo. Eu já consegui entrar rapidinho, né, galera? E o Platinosa, que eu acho que pelo jeito tá tentando entrar ainda. Então, quando acordar, já vai acordar na praia, né, Platin? Já acordou na praia hoje, Platinosa, isso aqui. Ó, roupa, tá com roupinha, ó, cartão amarelo. Ah, filha da mãe, já tava fazendo cartão também, Tropa. Bom, eu vou passar ali igual, galera, tomara que ele não tenha feito, né? Bom, como o servidor crachou, é bem provável que as caixas já tenham restaurado também, né, Tropa? Quando o jogo cracha assim, geralmente... É... quando o servidor cracha assim, Tropa, geralmente as caixas... É... que tá aberta some o loot. E as caixas que tá aberta, que já foi pegado o loot, ela reaparece a caixa fechada, né? Isso aí é problema de servidor, né, Tropa? Porque o servidor é da América do Norte, se eu não me engano. Então o servidor é o mais perto que a gente tem, né, Tropa? Enquanto a gente não tiver um servidor BR, um servidor mais perto ainda, infelizmente a gente vai ter esse problema de servidor, né, Tropa? Isso aí de qualquer tipo de jogo, né, Tropa? Qualquer tipo de jogo que use servidores, né, bem? Eu já achei que tá... Praticamente 90% nessa relação aí, né, Tropa? Porque no teste Alpha a gente tinha apenas um servidor, né, Tropa? Que tinha aquele problema gigantesco de crash de servidor, né, Tropa? Que a gente tinha muito longe, né? Tinha um problema de delay, problema de não contar dano, enfim, galera. Era... a gente tinha um problemão lascado nessa questão do servidor, né, Tropa? E dessa vez a gente já tem três, né, galera? Então da próxima vez com certeza a gente já vai ter mais. E pode ser que a gente já tenha até mesmo um servidor BR, né, Tropa? O que vai ajudar a gente aí em 100%, né, Bem? Vou usar o triturador aqui, galera, triturar umas coisinhas. Apesar que eu tô com arma aqui, Tropa, mas eu vou continuar usando o arco. Porque o arco, galera, eu tô usando ele pra mim poder treinar a mira, tá, galera? Treinar a mira, achar uma sensibilidade top pra mim deixar. Aqui é igual do outro jogo lá, galera, dá pra você usar dois tipos de HUD, né? Então você salva dois tipos de HUD ao mesmo tempo. Então você salva um ali só pra PVP. Quando você for trocar PVP, quando você for pra construir ou fazer qualquer outra coisa, você usa o outro HUD, né, Tropa? Vamos matar logo a noiva aqui, ó. Vem, galera, mata tudo no facão, ó. Fácil demais, Tropa, fácil demais. Pronto, já foi-se. Belezura. Muito fácil, galera, gostei muito disso daqui, viu? Usar a bandagenzinha aqui também. É uma coisa que eu achei meio estranha, galera, a questão de usar a bandagem. Na hora de você estar usando a bandagem, ele meio que trava demais, galera. Eu acho que ele deveria ser um pouquinho mais rápido só, Tropa. Bom, mas se você for pensar bem, né, galera, em outros jogos aí, geralmente quando vai usar a bandagem, o personagem para, né? Ele trava. Não dá pra você usar a bandagem se mexendo, né? Se movimentando. E aqui, apesar de se movimentar lento, mas pelo menos você consegue se movimentar, né, Tropa? E dá pra você correr pelo menos do zumbi, por exemplo, ali. E ir correndo e usando a bandagem, né, Tropa? Lento, mas pelo menos dá pra você se escapar aí do zumbi, né, Tropa? Não dá pra deixar muito fácil, né, galera? Senão daí acaba a graça, né, Bem? Mas na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais rápido, galera. Só um tiquinho. Um pouquinhozinho só, né, Bem? Ó, mata lá o zumbi aqui, porque senão na hora que eu for abrir a sala ali ele vai entrar dentro junto comigo e aí vai ficar aqui mexendo o saco, né? O que que veio aqui? Ó, veio outra arma. É uma sniper, eu acho, né? Cartãozinho amarelo. Beleza? Então a gente vai fazer o cartão amarelo e o cartão vermelho agora, né, galera? O cartão amarelo eu vou... É, tem aquele negócio lá que você entra lá dentro, né, Tropa? Tem aquela... Tipo uma igreja, né? E aí você tem que matar aqueles mundos de bucha, então eu vou guardar... É, matar primeiro aqueles zumbis, aquelas coisas lá. E aí eu já corto o vídeo quando eu tiver já... Com todos eles já feitos, né, Tropa? E depois só pra fazer o cartão. E senão vai demorar pra caramba, né, galera? Tem que matar aquele monte de areia de zumbi. Tem aqueles zumbis imensos lá também, né? Aqueles gordão com aquelas metralhadoras mais loucas, né, Tropa? Aí, galera, já cheguei aqui. Ó, tem só aquele ali pra matar ainda. Acho que não vai atrapalhar nada, não. Aqui tem como vocês sabem, né, galera? É cheio de zumbi, né, Tropa? É cheio de guarda também. E falando em guarda, né, galera? Deixa eu pegar... Faltou uma senha aqui, ó. Ah, seis. Beleza. Um, cinco, um, meia. Ah, veio um só. Só um emberzinho. Geralmente vem bastante desses ember, galera. Não sei por que que tá vindo só um agora. Aqui é a caixinha estrela, né? Ó, cartãozinho vermelho, beleza. Esse cartão vermelho é um dos cartões que eu não tinha pegado ainda, Tropa. Eu até falei pro Platinha ali, galera, que eu pedi ajuda pra poder fazer o cartão vermelho, Tropa. Porque ele é lá no local, Tropa. Que eu lembro do teste Alpha, né, galera? Que eu fui naquele local lá. É um local muito perigoso, galera. Como eu não tenho arma... Bom, eu tenho arma, né, Tropa? Só que eu não tenho luxo pra fabricar ainda. Então eu pedi ajuda pra galera aqui no servidor, Tropa. Poder ir lá me ajudar a fazer esse cartão vermelho aqui. Porque o local lá é muito perigoso, né, Tropa? E tem um clã de Duns Platina que eles estão marcando aquele local. Então eles já fizeram aquilo lá bastante vezes. Olha aqui, ó. Esse Porto de Taxon aqui, galera. Eu acho que é assim o pronúncio. Bom, eu não sei como é o pronúncio aqui, mas eu acho que é... Sei lá, é esse negócio aí, né, Tropa? Então a gente vai ir lá agora, galera, fazer. Deixa eu só entrar aqui, mas tem aquela outra igreja ali pra fazer também, ó. Deixa eu matar logo esse zumbi aqui, Tropa. Zumbi não, esse guarda, né, Bem? Toma. Toma, toma. Libera dano, libera dano, libera dano. Libera dano. Tomou chute, 32. Tomou só 32 também. Platina! A zumbizeira. Bom, galera, aqui também já matei o zumbi tudo, tá, Tropa? Já cortei o zumbi só pra na hora que eu for ali fazer o cartão. Cadê, cadê? Vou pegar logo o Ember aqui também, né? Também veio só um. Pronto, agora é só fazer a salinha de cartão. Aqui nessa sala eu acho que não tem o cartão vermelho, Tropa. Eu não tenho certeza, tá? Opa, veio C4, galera. Olha isso. Boa, 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 Tropa. Muito top. Gostei muito, Tropa. E essa aqui? Ó, facãozinho de aço. Esse aí sim é que topa pra fazer aquela noiva lá, galera. Eu vou até ver se eu acho uma delas aqui, né? Mas acho que não vai ter, não. Achar uma delas aí eu já faço. Bom, galera, chegamos aqui no porjo de Texon. E agora o Platinovels que eu falei que ia me ajudar aqui, galera, ele chegou aqui já também e tá me explicando, ó, que a gente tem que chegar por aqui, Tropa, pela lateral. Que ali naquela lateral tem uma caixa, Tropa. Ele tá falando que aqui tem uns guardinhas que tem que matar também, porque se você não matar esses guardinhas, ele vai acabar me matando depois, né? E aqui tem uma caixa estrela, né, Tropa? Uma caixa que tem coisa boa. E aí depois você vai rodear e vir pelo outro lado aqui, que é onde tem a sala de cartão vermelha, né? Então é duas coisas opostas ali, né, Tropa? Primeiro a gente tem que matar os guardinhas aqui, então. Cara, bem aqui eu acho que tem um gordão, galera, que tem aquela metralhadora também. É um zumbi mestre. Opa, tem um sniper lá em cima também, deixa eu matar logo ele. E aqui como eu falei pra você, galera, não adianta. Dá pra você fazer de arco e flecha? Dá, galera. Só que vai demorar muito, muito mesmo. O Platinovels disse que veio aqui fazer, demorou mais de três horas pra poder fazer esse daqui, galera, com arco e flecha. Então dá pra você fazer? Dá. Só que você vai gastar o seu dia inteirinho fazendo isso daqui, Tropa. Porque os guardas daqui, galera, eles não é um guarda normal. Eles é um guarda mais avançado, tá, Tropa? A roupa deles é mais forte, a arma deles é mais forte, tudo aqui é mais forte, Tropa. E sem falar que tem um zumbi, os guardas aqui, que além de ser avançado, tem um guarda mestre ainda, Tropa. Que é o que tem a vida roxa, né? A vida dele é bem mais do que as outras. Vocês podem ver que aqui, até que, apesar de eu estar de M4 aqui, de AK com ADC, galera, ainda assim, o zumbi demora a morrer, né? Porque a vida deles é mais, é... Tem mais vida, né, Tropa? E a roupa deles também. A roupa deles, se eu não me engano, é de ferro, né? Já usou os guardinhas pra lá. Tudo roupa de couro, aquelas roupinhas fracas, né, Tropa? De arco e flecha, você consegue matar eles facilmente. Opa! Calma aí. Esperar o Platinho chegar aqui agora. Ele vai me explicar qual os guardas que tem que matar. Ó, chegou aqui já o Platinovski. Bom, ele tá falando que tem um guarda aqui na esquerda que tem que matar ele, porque senão ele vai me matar depois. Beleza. É porque tem uns... É muito guarda aqui, galera. É muito guarda mesmo. Só que tem uns que você não precisa matar, Tropa, porque você consegue passar sem que eles te vejam, né? Nossa, 66, né, cabelo do Platinho? Platinho! 66, bem. Ah, não gostei desse número aí, hein? Ah, macumbinha, Platinhovski. Ah, deixa o like no vídeo pra ver o Platinho, né? Se não, já sabe, hein? Você vai vir fazer o cartão vermelho e chegar aqui, os guardas vão te matar. Você vai perder todo o seu loot. E falando nisso, Tropa, é porque eu cortei o vídeo aqui, galera. Vai ser ver a quantidade de vezes que eu morri aqui. Platina do céu, viu? Não dá pra contar, galera. Bom, deixa eu ver. Eu tenho outro guarda. Eu desci aqui bem cuidado. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu morro. Tem que tomar muito cuidado, galera. Vocês morram ali agora? Como eles tiraram aquele negócio de você ficar flutuando quando você vai cair? Nossa senhora, tanto de guarda aqui, meu Deus do céu. Como eles tiraram aquele negócio de você ficar flutuando quando você vai cair, galera? Agora qualquer cadinha que você toma ali, você já toma muito dano ou morre até, né? De cavalo, então, é uma só, Tropa. Tchau e benção. Me dera dano, me dera dano. Ó, 66 de novo. 62, 39. Agora que eu vi que eu tô com uma flecha no pescoço aqui, Tropa. Platino, você quer me matar, Platinovski? Essa flecha vai acabar me matando. Se eu morrer... Ah, tô falando? Eu morri por causa da flecha, viu, Platinovski? Beleza, galera. Chegamos aqui na caixa estrela. Ó, velho, a perneira é de aço já, galera. Essa aí, se eu não me engano, é a penúltima roupa, né, Tropa? Tem a roupa de couro, a roupa de ferro, a roupa de aço, e aí tem a roupa de steel. E a roupa é lendária? Ou a de steel já é lendária? Não sei. É a roupa de energia que tem, né, galera? Que é a roupa mais top das top. Beleza. Ah, aqui não vem... Ah, vem a seringa, né? Ó, essa caixa aqui, galera, é uma das caixas top, né? Veio o C4 e veio também a... MPX, né? Essa arminha top aqui, ó. Beleza, galera. Agora aqui é onde você faz a sala de cartão. Eu imaginei que fosse aqui, galera, porque eu lembro do teste de alfa que eu vim aqui nesse local. Então, aqui dentro, Tropa, não mudou absolutamente nada, tá? Em relação ao teste de alfa, além da sala de cartão, né, Tropa? Mas já tinha essa sala de loot aqui, né? No caso, era dos dois lados, né, Tropa? Na esquerda e na direita. E agora é só aqui na direita, aqui na esquerda, né, Tropa? E tinha na direita também. Só que agora colocaram só na esquerda, quer dizer, na direita, e colocaram a sala de cartão, Tropa. Eu já até imaginei que fosse aqui, galera. Só não... Imaginei que fosse duas salas, né? O cartão roxo, aparentemente, eu acho que dá pra usar só uma vez, igual o cartão amarelo. Na verdade, eu não sei se o amarelo... É, o amarelo acho que é só uma vez também, galera. Uma coisa legal, né, Tropa? Porque é ruim, igual do outro jogo lá, se você fez cartão vermelho, por exemplo, você faz duas vezes, né, Tropa? É, uma coisa, galera, que eu pensei na hora, né? Ah, mas só tem um local pra fazer o cartão vermelho? É, galera, se você pensar por assim, ah, pra quem joga solo, é uma porcaria, né, Tropa? É horrível ter só um lugar pra você fazer essa roxa, né? O cartão vermelho. Porém, galera... Bom, Tropa, deixa eu pegar o Oxlute aqui, galera, depois a gente vai conversando. Ah, veio aqui, galera, ó. Você precisa desse colete aí, ó, pra você conseguir fazer a roupa mais top do jogo. E a roupa mais avançada. Tem um outro platinho ali fora também. Acho que é o Lince. Beleza, vambora, Tropa. Então, galera, quem joga solo... É sim, galera, é horrível, né? Você ter somente um local pra você fazer sala roxa, porque você tem que disputar com o servidor inteiro, né, Tropa? Mas se você pensar por outro lado, galera, imagina só a trocação, galera. O quanto vai ser disputado esse local, né? E aí...